Um grande asteroide com quase 2 quilômetros de diâmetro se aproxima da Terra na próxima sexta-feira e recebe uma sinalização da NASA como potencialmente perigoso. Mas será que essa imensa pedra espacial traz algum risco para o nosso planeta? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta! Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse asteroide, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. E não esquece de deixar o seu comentário, pois ele é muito importante. Então, bora que essa é uma notícia asteroide. De acordo com a NASA, um enorme asteroide com mais de 4 vezes o tamanho do pão de açúcar no Rio de Janeiro segue em direção à Terra e deve ter a sua maior aproximação com o nosso planeta no dia 27 de maio. O chamado 7.335 ou 1989JA é um asteroide rochoso do grupo Apolo, classificado como objeto próximo à Terra, ou seja, um Neo, que são objetos com aproximações menores que 7,5 milhões de quilômetros da Terra. E ele foi descoberto no dia 1º de maio de 1989 pela astrônoma americana Eleonor Ellen, do Observatório Palomar, na Califórnia. Além disso, o astro tem uma órbita excêntrica e leva cerca de dois anos para dar a volta ao redor do Sol. Entretanto, devemos nos preocupar com ele? Segundo astrônomos, dado o seu tamanho considerável, já que o pedregulho espacial possui cerca de 1,8 quilômetros de diâmetro e a relativa proximidade com o nosso planeta deve ser levado em consideração. Assim, a Agência Espacial dos Estados Unidos classificou o objeto como potencialmente perigoso. Isso significa que o 1989JA poderia causar enormes danos se atingisse a Terra, no caso de uma mudança de órbita. Ainda de acordo com a NASA, o 1989JA é o maior asteroide que se aproximará da Terra esse ano. Os cientistas estimam que o objeto está viajando a cerca de 76 mil quilômetros por hora, pesa cerca de 3 milhões de toneladas e, se atingisse a Terra, teria uma potência aproximada de 70 milhões de quilotons de TNT, algo em torno de 4 milhões de bombas de Hiroshima juntas. Além disso, a rocha espacial também se encaixa em uma classe de asteroide chamada Apolo, que se refere a objetos que cruzam a órbita da Terra. E os astrônomos já identificaram cerca de 15 mil desses asteroides. Contudo, não há com o que se preocupar. A rocha vai passar a cerca de 4 milhões de quilômetros daqui, ou seja, mais de 10 vezes a distância entre a Terra e a Lua, que é de 384 mil quilômetros. E não fará outra aproximação até 23 de junho de 2055, quanto passará ainda mais longe do nosso planeta. E antes de terminar, vale lembrar que no dia 31 desse mês, teremos uma chuva de meteoros que pode ser uma das mais fantásticas já vistas. Vai aparecer um card aqui em cima sobre o assunto. Então, realmente não há com o que se preocupar. E só para a informação, a NASA lançou em 2021 a nave DART, que vai testar um novo modo de interceptação de asteroides, onde tentarão desviar o asteroide Didymus de forma cinética. E você, o que acha disso? Fica preocupado com esses asteroides? Você acha que corremos perigo? Você sabia que existe um cometa gigantesco vindo em direção ao Sistema Solar? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que nós queremos saber. Espero que tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, 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 tchau